Hello, guys! Good morning! Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Aqui é a Tietchan Thais e hoje a gente vai continuar a nossa postila de inglês, ok? Vamos começar hoje a unidade TO. Abram, por favor, a postila de vocês na página 14. Olha só, unidade 2, ok? Bom, pessoal, na unidade TO, nós iremos aprender um pouquinho mais sobre os School Supplies. Teacher, o que é School Supplies? Nunca ouvi essa palavra antes. Bom, School Supplies significa materiais escolares. Então, nós vamos aprender várias coisas interessantes, ok? Vários School Supplies. Acompanhe com a teacher a leitura deste textinho, olha só. Neste capítulo, você vai continuar na companhia dos nossos amigos e aprender com eles nomes de materiais escolares em inglês. Também vai rever algumas cores e números e aprender a contar até 10. Olha quanta coisa a gente vai aprender na unidade 2. Vamos aprender sobre os School Supplies, sobre as Colors e os Numbers, ok? Então, vamos lá, galerinha. Observem aqui a imagem que tem aqui nessa página. A gente tem a Tomico com a mãe, certo? E elas fizeram compras para as aulas, para começar as aulas. Então, vocês podem ver aqui que a Tomico comprou várias coisas coloridas. Ela comprou um pencil case, ela comprou vários notebooks, ela comprou uma eraser, comprou colored pencils. A gente já vai descobrir o que significa todas essas palavras, ok? Então, vamos lá, pessoal. Virem a folhinha, página 15. Vamos lá, deixa a teacher por aqui. Bom, a gente já observou que a Tomico fez várias compras legais, comprou vários School Supplies. Agora, vamos ver o Michael, pessoal. Olha só, a gente tem uma parte da compra do Michael aqui, com a avó dele. A teacher vai colocar o CD para vocês ouvirem. Prestem atenção no que eles estão conversando, ok? Então, vamos lá. Observe as cenas e ouça o diálogo. Uma caixa de penílios coloridos. Uma rolação e uma colher. O que é isso? É um penílio. O que é isso? É meu notebook. Bom, pessoal, então vamos lá. O Michael está segurando o álbum na mão, como vocês podem ver, uma caixa de lápis de cor. E ele diz assim, ó. One box of colored pencils. One box of colored pencils. Uma caixa de colored pencils. Uma caixa de lápis de cor, ok? Então, repete com a teacher. Colored pencils. Colored pencils. Que são os lápis de cor, ok? Em seguida, ele diz. One ruler and one glue. Uma ruler e uma glue. Isso aqui, pessoal, é uma ruler, ok? Uma régua. Vamos repetir com a teacher? Ruler. Ruler. Very good. E essa aqui é uma glue. Olha só. One glue. Uma cola. Então, vamos repetir também? Glue. Glue. Very good, guys. Muito bom. Em seguida, a avó dele pega algo na mão e faz essa pergunta. Olha só. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? E ele responde assim, ó. It's a pencil case. It's a pencil case. Lá em cima a gente aprendeu que pencil é lápis. O que vocês acham, então, que é um pencil case, galerinha? Olha só. Very good. Pencil case é um estojo. Olha só o pencil case da teacher. Ok? My pencil case. O meu estojo. O Michael, também bem curioso, pergunta assim pra avó dele. What's this? Ele pega algo. What's this? O que é isso? E a avó responde, it's my notebook. It's my notebook. Pessoal, notebook não é computador. Ok? Notebook em inglês significa caderno. Isso mesmo. Notebook, caderno. Vamos repetir com a teacher? Notebook. Notebook. Para computador, a gente tem outra palavrinha que a gente descobre depois. Ok? Bom, pessoal, vamos escrever todos esses discursos que a gente aprendeu? Olha só. Então, nós aprendemos o pencil, o colored pencils, que são os lápis de cor, certo? Colored pencils. Nós aprendemos a ruler, que é a régua. Ok? Aprendemos a glue, que é a cola. Também vimos o pencil case. Quem lembra o que é pencil case? O estojo. Very good. E por último, o notebook, que é o caderno. Pessoal, agora a teacher quer que vocês pausem o vídeo e copiem essas palavrinhas aqui no caderninho de inglês. Ok? Bom, depois que vocês copiaram, colored pencils, ruler, glue, pencil case e notebook, eu quero que vocês repitam em voz alta para praticar essas palavras. Ok? A teacher vai repetir, a teacher vai ler e vocês repitam em seguida. Ok? Vamos lá. Colored pencils, ruler, glue, pencil case e notebook. Muito bem, galerinha. Então, aprendemos aqui hoje cinco school supplies, ok? Vamos continuar então. Vamos para a próxima página. E agora, pessoal, a gente vai falar sobre as colors, as cores desses school supplies, ok? Vocês já conhecem as cores, eu sei que a gente já aprendeu no ano passado, mas a gente vai relembrar elas, ok? Antes disso, eu quero que vocês observem a imagem. Vocês podem ver que os nossos colegas, os nossos personagens estão na sala de aula. Olha lá, o Michael, a Tomiko, a Zara e o Klaus. Lembrei, Klaus. E todos eles estão com vários school supplies, todos coloridos, todos novinhos. A teacher vai colocar o áudio para vocês ouvirem, para a gente escutar o que eles estão falando, ok? Acompanhe aí. Vamos lá. Observe a cena, ouça e pratique o diálogo. Klaus, o que color é isso? É um pink notebook. O que color é esse papel? É brown. Tomiko, o que color é isso? É um azul e orange pencil case. O que color é esse papel? Bom, pessoal, como vocês observaram, eles estão perguntando as cores dos materiais deles, ok? Então, a Zara pergunta para o Michael, o Michael pergunta para a Zara. Não, desculpa. A Zara pergunta para o Klaus e o Klaus pergunta para a Zara. O Michael pergunta para a Tomiko e a Tomiko pergunta para o Michael, ok? Então, vamos começar analisando a fala da Zara. Olha o que ela diz. Klaus, what color is it? Ela está segurando o caderno dela rosa, pink, e pergunta para ele, what color is it? E ele responde, it's a pink notebook. It's a pink notebook. É um caderno rosa. Está vendo que a cor, pessoal, vem sempre antes do objeto? No inglês é assim, tá bom? A gente vai colocar a cor antes do objeto. Então, se eu quero falar que o meu caderno é rosa, eu digo, a pink notebook. O Klaus segura um lápis e pergunta, what color is this pencil? What color is this pencil? Qual que é a cor desse lápis? E a Zara responde, it's brown. It's brown. É marrom. Olha, duas cores, a gente já viu. Pink e brown, ok? Aqui embaixo, o Michael está segurando o pencil case novo, o estojo novo. Ele chama a Tomico e fala assim, ó. Tomico, what color is it? What color is it? Que cor é essa? Quais cores, né? Aqui a gente tem duas. E a Tomico, hum, pensa e diz assim. É um pencil case, um estojo blue e orange, azul e laranja, ok? E ela pega a eraser dela, lembra o que é uma eraser? Ela pega a eraser dela e diz assim, ó. What color is this eraser? What color is this eraser? Qual que é a cor dessa borracha? Que cor que é essa borracha? O Michael responde, it's green. É verde, ok? Então, vamos pensar aqui em todas as colors que a gente conseguiu ver aqui, pessoal. Eu vou falar e vocês repitam, ok? Pink, brown, blue, orange, green. Cinco cores, ok? Pink, é o rosa. Brown, o marrom. Blue, azul. Orange, laranja. Green, verde. Very good, pessoal. Muito bom. Agora a teacher quer que vocês aí de casa leiam todas essas palavrinhas e frases, leiam em voz alta, pra gente ficar craque no inglês. Ok? Bom, pessoal. Depois que vocês repetiram tudo, leram tudo, vamos pra página 17. Olha só. A gente vai fazer uma atividade das colors agora, ok? Aqui, pessoal, a gente vai mudar um pouquinho. Porque diz o seguinte. Impairs, ask and answer. Impares, pergunte e responda sobre os materiais escolares. Só que como vocês estão em casa, eu quero que vocês peguem o material escolar de vocês e digam as cores deles, ok? Olha só como esses dois estão fazendo. Ele pergunta, ele pega alguma coisa, ele aponta. E pergunta, what is this? What is this? O que é isso? What is this? E a garota respondeu, it's a backpack. It's a backpack. É uma mochila. Olha, outro material escolar. It's a backpack. É uma mochila. Aí, ele pergunta de novo. What color is it? What color is it? Que cor que ela é? It's orange. It's orange. É laranja. Olha só. O que eu quero que vocês façam, galerinha? Peguem os materiais escolares de vocês e digam o nome e a cor em inglês. Por exemplo, olha o meu pêncil. Ele é amarelo. Yellow pencil. Yellow pencil. Olha só o meu estojo, que é preto. Black. Black, ok? E estojo, vocês lembram? Black pencil case. Black pencil case. Deixa eu ver o que mais a teacher tem. Ah, olha só a minha eraser. Vocês conseguem ver? Deixa eu pôr de cá. Aqui. Minha eraser. A minha eraser, pessoal, às vezes vocês não estão conseguindo ver, mas ela é purple. Ela é roxa, ok? Purple eraser. Purple eraser. Ok? Então, eu quero que vocês treinem os nomes dos materiais escolares e as cores. Combinado? Bom, pessoal. Agora, a teacher, a gente já vai encerrar a aula. E a teacher vai mandar pra vocês algumas atividades pra vocês fazerem como tarefa, ok? Pra memorizar bastante os materiais escolares e as cores. Combinado? Pessoal, have a nice week. Boa semana. See you next class. Até a próxima aula. Um beijo. Bye bye. See you. Bye bye. Bye bye bye. Bye bye bye. Bye bye bye. Bye 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 bye. Tchau.